Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, aqui em casa, graças a Deus, está tudo ótimo. E eu venho aqui com mais um vídeo para o canal, vai ser um vídeo super básico, eu nunca tinha feito um vídeo desse antes. Vai ser mais aqui voltado para as áreas externas de casa, porque vai ser um vídeo mais para aquelas donas de casa que tem uma vida super agitada, super corrida e chega em casa e não sabe o que fazer, não sabe se começa a organizar por dentro ou por fora. Então, eu quero dar uma dica a essas mulheres que hoje eu vou mostrar como eu organizo aqui em casa na parte externa. Vai ser poucas coisas, mas eu acredito que vai ser um vídeo de grande utilidade. Então, fique aí, não se esqueça de dar o joinha e se ainda não é inscrita, valeu o vídeo e já deixa a sua inscrição com o sininho ativado. Deixe também um comentário para fortalecer o canal e vamos para o vídeo. Tchau, tchau. Eu tinha colocado a roupa ontem à noite para bater na máquina e agora de manhã eu já tirei tudo já sempre fugada, coloquei aqui nos varais, são roupas de casa, roupas básicas do dia a dia. Então, agora, gente, eu vou usar aqui, olha, a vassoura, vou varrer aqui esse corredor, que é uma áreazinha onde a gente sai da lavanderia e vai para a garagem, dá para você ver, né, que ele está na garagem e depois sai para a rua naquela porta lá. Então, eu vou agora varrer, depois eu vou usar esse produto, que é um produto multiuso, ele limpa, desencada, desinfeta e perfuma. Eu quero meu corredorzinho aqui bem perfumado e vou usar também um molde para passar um pano. Vai ser uma limpeza aqui, gente, a seco, porque eu não quero jogar água porque o carro está na garagem, então é uma forma de não fazer sujeira excessiva, porque se o carro está na garagem, eu não quero tirar. Então, eu vou limpar aqui sem molhar a garagem. Vai ser uma limpeza a seco, como eu falei, vou usar o esfregão. Então, eu coloquei esse esfregão que está mais sujo, porque o outro que estava aqui estava bem limpinho. Eu falei, não, eu vou trocar, esse é mais, tem uma cor mais encardida e, como eu falei, eu vou usar esse produtinho. Então, agora, antes de eu começar a limpeza, eu vou estar enrolando a mangueira que está aqui. Por que eu vou enrolar a mangueira? Porque a limpeza vai ser aceita. Então, vamos agora limpar esse corredor. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou aqui o corredor organizadinho. Aqui eu enrolei a mangueira, que é a mangueira que a gente usa a água do Poço Artesiano para lavar as áreas. Essa mangueira menor aqui, gente, é uma mangueirinha que a gente, para saber se tem água na rua ou se está faltando água, Aí, a gente abre aqui e a gente abre aqui e aí já sai água ali. Tá vendo a água saindo? Então, ali quer dizer que tem água na rua. Não faltou água, não faltou água, não faltou água, não faltou água, então a gente fica bem tranquilo. E ficou assim, ó, tudo limpinho. O corredor ficou bem limpinho, as roupas estão aqui estendidas. Olha só como está quente. E agora eu vou passar para as outras áreas do outro lado, lá na frente de casa. Agora eu já vim aqui para fora. Estou aqui com a vassoura, a pá e a sacolinha que eu vou varrer essa área toda. Aqui eu estou com o MOP e o produto. Eu lavei o esfregão do MOP bem lavadinho, troquei a água. A água agora é limpa, porque aí eu parto aqui nessa área. O produtinho eu vou estar colocando. E, gente, eu estou gostando demais desse produto. Eu vou ter que colocar para vocês verem a quantidade que eu coloco mais ou menos. Olha, eu coloco assim, eu coloco bastante. E aí eu dou uma misturada assim e fica perfeito para limpar. Olha, aqui o sol já está saindo para lá. Eu já era para ter feito isso aqui, mas enquanto o sol passava, sumia. Eu fui fazendo outras coisas em casa. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês. Estou com essas duas plantinhas que eu estou deixando elas sempre aqui. Essa é a planta da Daisy e essa é o abacaxezinho roxo. Olha, gente, quem está aqui? Que coisa mais linda. Olha, parece uma joaninha, mas não é não. É um cascudo. Olha, que fofo. Aqui tem outro. Aqui atrás, olha. Aqui tem outro, olha. Que outro. Lindos. Então, assim, eu vou tirar elas daqui também. Eu coloquei para tomar uma chuva. Vou aproveitar, vou limpar essa janela também. Ali na garagem, eu não vou mexer, porque o carro está lá. Está bastante sujo, mas eu não vou mexer, não. E vou dar uma organizadinha por aqui e é só isso por hoje. Parece proposital, gente, mas quando eu peguei a vassoura para começar a varrer, antes de eu vir tirar os vasos de planta daqui, começou a dar uma chuvinha. Está vendo a chuvinha caindo aí? Dá para ver a chuvinha, mas eu vou varrer rapidinho aqui e depois eu fico lá dentro. Quando passar, eu venho continuar o meu trabalho. Tchau. Tchau. Vocês viram que eu estava varrendo aqui fora. De repente, começou a chover, aquela chuvinha fininha, aí eu terminei de varrer correndo e agora que a chuva passou, aí sim eu vou continuar limpando. Está vendo como que é? A gente começa, o sol está quente, depois a gente espera o sol esfriar. O sol esfria, a gente vai varrer, de repente começa a chover, a gente para. Agora parou de chover, eu continuo com a minha limpeza. Daqui um pouquinho eu estou com tudo brilhando por aqui. Então, fique atento e não se esqueça do joinha. Até que a janela não estava tão suja, está vendo? Essa sujeirinha aqui foi daquela parte, dessa parte aqui da janela. Eu não sei bem o nome, se eu não me engano o nome é soleira. Se alguém sabe o nome dessa parte aqui da janela, aonde assenta a janela, deixa nos comentários. Então, não está tão suja não. Agora, eu vou puxar a água aqui, que choveu e ficou um pouco de água aqui, eu vou puxar com rodo. E depois eu vou usar o nope para estar finalizando por aqui. E depois eu vou usar o nope para estar finalizando por aqui, eu vou usar o nope para estar finalizando por aqui, eu vou usar o nope para estar finalizando por aqui. Ficou tudo limpinho, tudo finalizado. A janela ficou bem limpa, até que não estava suja, que nem eu mostrei para vocês. Só essa parte aqui, que estava mais sujinha. Mas aqui mesmo, essa parte dos vidros não estava sujo. Aqui o piso também ficou bem limpinho. E ficou tudo assim limpinho mesmo, aqui onde fica as plantas, olha só como está tudo limpinho, gente. Um cheiro, porque esse produto é tão cheiroso, que dá gosto. Olha só como ela está. Eu vou deixar o regador sempre ali, como eu sempre deixo. E está assim, ficou assim. Então, gente, eu vim finalizar esse vídeo aqui com vocês e falar para vocês que foi um dia muito bem produtivo. Graças a Deus, como vocês viram, eu comecei e finalizei. Eu coloquei roupa no varal, porque eu já tinha lavado, colocado para lavar de um dia para o outro. Limpei a área ali onde eu estendo a roupa para secar. Limpei as áreas aqui fora. Só choveu, só esquentou e eu não parei. Então, como vocês podem ver, a gente dividindo o nosso tempo, aproveitando o nosso tempinho, a gente consegue sim fazer nosso serviço de casa e ainda sobrar tempo para a gente. Porque agora ainda é bem cedo, na faixa de umas 14 para 15 horas. E eu estou aqui, olha. Agora eu vou me cuidar, que a noite tem culto. Eu vou para a igreja, cultuar junto com a Irmandade, se Deus quiser. E com tudo organizadinho, tudo limpinho. Então, que a gente possa, a cada dia, aprender uma com a outra. Ai, gente, eu tive que pausar o vídeo, porque passou uma moto aqui, daqueles motos tão grandão. E, nossa, fez um barulho que parecia um ronco. Então, eu tive que dar uma pausa, gente. A avenida aqui é muito movimentada. Não é fácil gravar aqui fora. Eu gravo porque eu sou topetuda. E quando eu vejo, eu estou lá gravando para vocês, né? Que nem eu falando para vocês, que a gente possa aprender a cada dia, uma com a outra, dividindo, assim, os nossos conhecimentos, o nosso dia a dia. Aqueles trabalhos básicos que a gente faz e precisa fazer, ainda que não queira, né? Eu, por exemplo, faço com muito amor e carinho. E eu quero que, deixar para vocês aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E é bem a moto. Olha, e é bem a moto. Até o próximo, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça do joinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.